O que é o tratamento do infarto agudo do miocárdio? Vou falar um pouquinho para vocês do tratamento do infarto agudo do miocárdio. Normalmente o infarto agudo do miocárdio é tratado ou de forma medicamentosa, com medicações como o trombolítico, que se dá na veia, e mais comumente pode ser tratado também com procedimentos invasivos, como a angioplastia primária. A angioplastia primária é um procedimento que se faz com catéteres, através de uma função, que é um furo, na perna ou no braço, e se leva os catéteres até os vasos do coração. Assim vai se identificar a obstrução que está causando o infarto, que nada mais é do que uma diminuição do aporte sanguíneo ao músculo do coração, e se pode desobstruir este vaso através desses catéteres. A angioplastia primária tem uma taxa de sucesso muito alta, maior do que 95%. Isso faz com que hoje em dia o infarto agudo do miocárdio, que era um evento de altíssima mortalidade alguns anos atrás, hoje em dia tenha uma mortalidade de menos de 5%. Então, efetivamente, é um tratamento muito eficaz e que salva muitas vidas.